Como esquecer o beijo que você me deu Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Ao me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero de novo um beijo que você me deu E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo que você me deu Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim O que é isso?